Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nos permite, por mais este dia, falar com você e levar até a sua casa uma porção da escritura e destas mensagens. Quero lembrá-los que estamos em semana de encontro nacional e você que está acompanhando pelo vídeo, está vendo passar o endereço, os horários certinhos, é a página tabernáculodafe.org.br. Você pode acessar esta página todos os dias a partir das 18h30, você vai encontrar. Começou na terça-feira agora e vai estender-se até domingo nesse horário. Domingo temos também a escola dominical na parte da manhã, começando ali. Desde as 7h30 da manhã você pode acessar a página 8h, há uma escola dirigida para as crianças, depois há um trabalho ali de perguntas e respostas muito bom que pode te ajudar também. Eu tenho certeza que será muito bom para você. Quero agradecer a você que sempre está nos ouvindo, acompanhando este trabalho, compartilhando este trabalho. Eu tenho dito aqui aos irmãos aqui da nossa cidade que estamos vendo muitas pessoas fazerem isso, compartilhando aí as visualizações aumentando no YouTube, nos demais canais que nós colocamos. Nós colocamos no Instagram também, Tabernáculo dos Santos. Colocamos aí no Facebook também. Então, isso tem, em todas as plataformas, está havendo aí um significativo aumento nos últimos dias e isso é fruto do seu compartilhamento, do seu evangelismo também. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento, que isso ajude a muitas almas que estão carentes, precisando do socorro, da presença de Deus em suas vidas. Nós vamos ler hoje Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Apocalipse 8, versículo 1. Diz assim, E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Tenho dito aqui nos últimos devocionais que o livro de Apocalipse sempre gera nas pessoas muita curiosidade e traz para elas, assim, toda uma desconfiança até mesmo. Muitas pessoas, elas duvidam dos fatos que estão descritos dentro do livro de Apocalipse. Mas, este livro de Apocalipse, ele tem uma tradução para nós como de revelação. É um livro que revela a pessoa de Jesus Cristo, revela as suas intenções, seus objetivos, seus planos, e isso ele dá a conhecer apenas algumas pessoas. Como ele diz em São Mateus 11, versículo 25, ele diz, Ele tem uma maneira de fazer isto, revelando-se não a todos, porém, a uma pequena partícula. Mas, nessa escritura aqui, uma pequena parte, um pequeno povo. Mas, nessa escritura em si, ele está falando sobre este segredo, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Muito bem, o irmão Brana falou um pouquinho disso daqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, pregado no dia 28 de junho de 1963. E, nesta mensagem, ele disse, agora, o mistério oculto de Deus. Ele o tinha antes que o mundo começasse. Agora, atrás, na parte de trás da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. E ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expressado. Aí, ele diz, porque primeiro não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomo, molécula ou nada. Ele era Deus. Antes que tudo existisse, ele era exatamente como ele é agora. Agora, isso, em parte, se você vai compreender isto aqui, ele diz, porém, ele não era exatamente Deus naquele momento. Tinha tudo, todos os poderes de Deus, mas não era exatamente Deus. Mas como assim, pastor? Como ele era e não era ao mesmo tempo? No sentido de que Deus, ele é um objeto de adoração. Agora, imagina você que não havia uma luz, não havia um átomo, não havia nada, e ele já era existente. Tanto que nós usamos esta palavra, né, para descrevê-lo como Elohim, que é o existente de si próprio. Você não consegue definir um início para Deus. Eu tenho o início, a data do meu aniversário. Não vou contar aqui para você não me enviar muitos presentes, né? Mas todos nós temos um início. Todos nós temos um começo aí. Agora, não há isso com Deus. Não há um princípio de dias com Deus. Como há para mim, como há para você. Sobre isso ele estava dizendo. Então ele diz, olha, porém, ele não era exatamente Deus naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Então, em sua grande mente, ele desejava que esses atributos fossem expressados. Ele tinha qualidades diversas. Esses atributos quer dizer as qualidades de Deus. Ele é salvador, nele estava o amor, nele estava ser pai. Ele queria isso, cuidar dos seus filhos, amar os seus filhos. Estava também, nele estava ser filho, nele estava ser um salvador, nele estava ser um curador. Todos esses grandes atributos que já vimos expressados, estavam em Deus. Assim, sendo na minha opinião, a primeira coisa que ele fez foram os anjos. Começou aí, para que o adorassem. A primeira coisa, e eles o adoraram, isto o fez Deus. E ele começou dali, assim como as mensagens anteriores, eu tenho tentado explicar e analisar isso. Agora, antes, quando os anjos começaram a adorá-lo, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra, não havia nada, era tudo trevas. Não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. E ele, então, era Deus. E assim como ele perguntou para Jó, onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Entende? Ele perguntou isto para Jó. Onde estava tu quando eu fundava o mundo? Quando as estrelas da alba juntas alegremente cantavam? E os filhos de Deus jubilavam? Agora, onde estavas tu? É interessante ver isso. A nossa mente, ela cria barreiras para isso. Você vai tentar explicar isso de uma maneira filosófica, explicar isso usando as vertentes da ciência, que está ali limitada à sabedoria humana. Você nunca conseguirá explicar estas coisas. Porém, a revelação mostra para você, afirma no teu coração o quanto isto é a verdade. Amém? Você crê desta maneira. Então, ele diz, olha, onde estavas tu? Isto foi lá atrás, antes da terra. Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Ele não faz as coisas por fazer. Ele não colocou a terra aqui por colocar, você nascer nesse tempo porque, ah, qualquer tempo está bom, vai, nasce aí. Não, não. Há um propósito divino para cada existência. Há um propósito de Deus para a minha vida e creio que há para a tua também. Então, ele diz, olha, assim foi. Então, deixa eu apenas achar aqui. Ele diz, entenda bem isto. Ele tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. O mistério de Deus escondido. Ele tinha um em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. e como isto tem se revelado bem nesta hora presente em que nós estamos. Como isto vai ficando claro neste tempo em que estamos. Tem que haver um propósito. Tem que haver uma direção divina cuidando destas coisas todas. Há um propósito e isto está ficando cada vez mais revelado nesta hora que estamos. Há um propósito na sua vida dado por Deus. Você não conseguiria permanecer na fé, na igreja, orando, lendo, se não houvesse um propósito na tua vida. Dirigindo você, se Deus não tivesse te encontrado entrado no caminho, você já teria pulado fora. Parado, desistido, quem sabe estaria sofrendo nas garras de um cigarro, de uma bebida alcoólica. Quem sabe estaria sofrendo nas garras, sabe, de uma vida totalmente mundana. Mas o propósito de Deus te segura nesta manhã. O propósito de Deus te faz querer permanecer na palavra. Te faz, jovem, irmão, irmã que me ouve, te faz desejar voltar para onde você veio. Da onde você veio? Você crê que você veio do inferno? Eu não creio. Eu creio que vim dos céus. A tua maneira, a maneira como você hoje olha para as escrituras, a maneira como você a respeita, a maneira como você vive a Bíblia, hoje mostra que você veio dos céus. Você ama as sagradas escrituras. Você não quer uma outra coisa para você, a não ser a palavra de Deus na sua vida. Então, este propósito, ele vem se cumprindo. O propósito de Deus vem se cumprindo para mim e para você. Como isso tem sido revelado para nós? Não estamos aqui pelas nossas qualidades, habilidades. Não é porque eu sei ler bem, talvez falar bem, que eu não me considero assim, mas não é isso que me colocou aqui. Havia um propósito divino nisto. Olha, os maiores pregadores que eu conheço, muitos deles nem concluíram seus ensinos. Não se trata das habilidades deles. Se trata da unção divina descendo sobre eles. Se trata de crer na inspiração que Deus tem dado a estes homens, que eles andam de acordo com as escrituras. Então, observa bem isso para nós encaminharmos aqui. Entendem? Então, creio que vocês entenderão claramente daí em diante o que está sendo feito. O grande mistério de Deus de como é um segredo. Ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre isso. Nem mesmo os anjos não o entendiam. Ele não o revelou. Essa é a razão sobre o mistério, sobre o nosso sétimo mistério de ter havido silêncio quando o sétimo selo foi aberto. Jesus, quando ele esteve na terra, queriam saber quando ele viria. E ele disse, nem mesmo o próprio filho sabe quando vai acontecer. É um mistério. Está escondido isso. Nem mesmo o filho sabe quando vai acontecer. Veja isso. Então, ele diz, Deus tem isso tudo consigo mesmo. É um segredo. Está bem guardado ali. Ô, irmão, ninguém pode descobrir isso. Ninguém tira isso do coração de Deus, não. Você vê pessoas tentando. Você vê teólogos tentando. Você vê homens e mulheres lutando atrás, estabelecendo dias, horas, e indo aos jornais, e anunciando aos milhares, e o dia vem e passa, e nada da vida. Isso está escrito, está escondido. Deus não vai deixar assim, Deus não vai deixar a humanidade por completa ver isso, não. Fique tranquilo. Isto, o que Deus cuida, o que Deus tem nas mãos, olha, você acha que consegue descobrir isto? Por você mesmo? Estou dizendo de você mesmo, como humano, debruçando em livros, você descobrirá isto? Ele diz, Deus tem isso tudo consigo mesmo. É um segredo, e essa é a razão pela qual houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e sete trovões fizeram soar as suas vozes, e João foi até mesmo proibido de escrevermos sobre isso. O que estava falando? Estava falando da vinda do Senhor. Estava falando do evento, do evento mais importante, mais aguardado por mim e por você. Ninguém sabe o dia, a hora em que isto ocorre. Mas sabemos que precisamos estar prontos, precisamos estar preparados, precisamos conhecer o autor destas boas coisas. Precisamos conhecer quem é este que vem nos buscar. Quem é este? Qual dos três virá, para quem crê no ensinamento de trindade, por exemplo, quem que você que vem te buscar nessas horas? Olha, nós cremos, pela Bíblia, que há um só Senhor, há uma só fé, e há um só batismo. Nisso estamos firmados, nisso estamos ancorados, que nós não estamos pisando fora da palavra. Nós aguardamos a vinda do Senhor, cumprindo as Sagradas Escrituras. Eu espero que isso te ajude, eu espero que isso beneficie você, neste dia de quinta-feira. Você pode fechar os olhos por um momento, enquanto nós temos aqui, um instantezinho de oração, tenho certeza que isto será muito bom para você. eterno Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa Escritura, por essas referências aqui. Senhor, isso nos ajuda, ó Pai, isso nos fortalece. Nós queremos ser guiados pelo Senhor, permanecer, ó Deus, sobre a Tua direção. Pai Celestial, se precisamos, ó Deus, esperar, nós vamos esperar. Se temos que avançar para algo, Senhor, dá-nos graça, dá-nos entendimento para compreender estas coisas. Ajuda, Senhor, as famílias que hoje têm, ó Deus, no Seu dia, grandes decisões para tomar. Pai, há filhos enfermos, esposos, esposa, estão doentes, acabados, internados em hospitais, e, ó Deus, familiares apreensivos. Ajuda, Senhor. Não só essas doenças de Covid, mas tantas outras doenças sérias também, que têm levado pessoas ao leito do hospital, que o Senhor atenda, ó Deus, as orações feitas por essas famílias, e as tire, Senhor, desta condição. É o nosso desejo, a nossa oração. Guarda, Senhor, o trabalho de cada um. Guarda, Senhor, esses que trabalham dirigindo por esse trânsito perigoso, o agricultor ali na roça, a dona de casa, Senhor, o estudante, que todos estejam sob tua proteção. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lhe pedimos, amém, Senhor. Amém.